Estudante da Escola Técnico Vocacional Acar Larançoai, Departamento de Turismo e Hala Prática, tamba-la-ia-facilidade. A Escola Técnico Vocacional Acar Larançoai, Municipio Cova Lima e Departamento de Turismo e Hala Prática, tamba-la-ia-facilidade a tua estudante utiliza para a prática. Facilidade para a prática, material suficiente, mas dentro da rua equipamentos mais bonitos, lado-lo suficiente. Doutora-ia-facilidade para a prática, pesquisa adobus orgânico, fin, adobus inorganico e inorganico. Né, bá iha departamento agraria, depois bá iha departamento, agora iha departamento ruadeit, departamento turismo, mas depois bá iha departamento turismo, né, sira-facilidade a tua prática, a tua prática. Né, bá iha, sefio departamento turismo, ato-o-rela-fô-me-escola, ato-o-se-o-sane-i-a-kari, ato-halo-fatem-pratica-ba-a-estudante. Atamba-precupação, né, secretário-estado do Ensino Secundário Geral, no Ensino Secundário Técnico Vocacional Ateten, Ministério da Educação, se buca a solução, o problema refere. Onde, salado de aula balum, é escola referê abandonado, abandonado no Moro Proteção Leia. A escola refere e resiste estudante a muito atosida recém no professor Tolonro Recém. Emerenciana Martins, Lamberto da Silva, GMN.